Música Fala ai gente, eu tô aqui fazendo mais um vídeo do canal da Meloito Eu tô aqui fazendo mais um vídeo de Dragon Ball Z Shimburu Kai Episódio 2, faz um tempo que eu não trago, eu acho que toda semana eu vou trazer, beleza galera? Cada semana eu vou trazer Dragon Ball, aí depois Band 10 e Pokémon, é claro né? E dessa vez eu tô trabalhando aqui com Facecam né? Então é isso, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo, vai! Lembrando que eu traduzo né? Eu uso o Google Tradutor pra traduzir esses diálogos né? E eles falam que eu não sou bilingüe não, galera! A última luta foi contra o Gohan versus o Gotenks né? Eita! Pai Gohan! Isso aqui, esse personagem era um filler né? De Dragon Ball, um saga filler de Dragon Ball Z Lá no torneio do outro mundo, é isso aí né? Bora lutar, eu sou o Pai Gohan, vamo lá! Ficou morto, tona na cara! Lá Gotenks, você vai apanhando! Deixa os garoto brigar, deixa os garoto brigar! Nossa cara, eu sou muito forte, isso é muito forte galera! Eita, tá me errando, me errando! Ai! Deixa de novo! Apelação viu? Isso é muito apelão, Gotenks! Vou ensinar você a não ser topo lá assim! Toma na cara! Eita! Haha, vira ai galera! Tapezinho nosso! Ganhamos! Eita! 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 Hervão! Eles não se conhecem né, porque o Vegeta quando estava morto, o corpo dele parece que foi destruído, mas o seu Emadaio reconstruiu o corpo dele contra o Majin Buu né, acho que foi isso, se eu não me engano foi isso. Aí o Goku, ele estava com o Caio, aí ele foi participar do torneio do outro mundo, aí ele foi conhecer o Pai Kuhan, até porque isso aqui é filler né, o Pai Kuhan é filler, ele foi criado apenas numa saga filler, que não tem nada a ver com a história principal, mas tudo bem, ele é legal. Ele é forte o Vegeta, o Vegeta já superou o Goku, ele lutou contra o Bills né, que o Bills bateu na Bulma, aí o Vegeta foi e superou o Goku, mas aí o Goku foi e superou ele de novo. O Goku é o mais forte dos guerreiros, mas o Pai Kuhan é forte também, eles tiveram uma lutinha lá. Ah, mas se eu não me engano, o Pai Kuhan apareceu num filme lá do... que o Goku e o Verito fazem uma fusão, então ele se conhece, eles já se conheceram num filme né, só que o filme também não é canônico né. Eita, o Tisco trouxe o meu Super Saiyajin, porque eu sou Super Saiyajin, din, din. Karoto, é o Goku. O Goku. O Goku. O Goku, o Goku, o Goku, o Goku, o Guru. Virreiro. É Entendido, Ershirt. Perceboes, Será que eles vão acabar a série do dragão, é isso mesmo? Vocês sabem o que eu estou falando, mas eu não, porque eu ainda vou editar, eu vou traduzir, mas você já está pronto, já está traduzido, eu demoro para traduzir, se enganem não, eu lembro que no filme que o Pai Kunra aparece, ele luta contra um tal de Janemba, aí o Goku e o Verita, eles fazem a fusão lá, fusão metaforo. E o Supremu, o Supremu, o que é o China? Não, é o, peraí, é o Kibitoshin, é isso mesmo, a fusão, o Kibitoshin com o Supremu Kaioshin, tá certo, é o Supremu Kaioshin. E o Supremu Kaioshin. Vamos lá, entre o Goku versus o Pai Kunran. Eu estou de Kaioshin, né? Kamehameha! Ae, aprendi a fazer o Kamehameha! Valeu aí, inscrito que me ajudou, eu lembro que tem algum inscrito aí que falou nos comentários como é que faz o Kamehameha. Kamehameha! É o Kamehameha! É o Kamehameha! Vai Goku, não deixa. Eu vou botar no seu Goku. Vai, ele não deixou de fazer. Eita, furacão. Aqui eu fiz o LR8. Vou pegar aquele ciclonezinho lá. Toma na cara. Vai apanhar. Vai Goku, não deixa não. Finaliza. Não. Perdi. Vou tentar mais uma vez. Vai Goku, não deixa não. Só bate, 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 bate. Olha. Toma na cara. Vai Goku. Kaioken. Ai. 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 É isso ai, Goku. Puxa, cara. Tá pensando que o meu poder de lutar de mais de oito mil. Eita desgraça. Bom nível. Eita desgraça. Não vai. Conseguimos. Essa canção. Eita. 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 A próxima vai ser Fe zodiacar. Eita. Compartilhe esse vídeo com seus amigos Adicione os favoritos e ative o sininho aí embaixo Para receber as notificações Próxima semana tem mais um episódio Falou e tchau Legendas por TIAGO ANDERSON